A Fiocruz vai investir cerca de 6 bilhões de reais no Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde que será implantado em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. O empreendimento deve ser o maior centro de produção de vacinas da América Latina e prevê a geração de mais de 5 mil empregos. A informação foi dada pelo presidente da fundação no fórum promovido nesta segunda-feira na Alerje pela Frente Parlamentar do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Segundo o Mário, além da geração de empregos, o complexo também vai demandar mão de obra qualificada e fornecimento de insumos especializados que muitas vezes só são encontrados fora do país. Para ele, é fundamental que o Estado pense desde já em políticas públicas de desenvolvimento econômico e científico para o setor, mas também garantam segurança para as empresas. O Estado do Rio de Janeiro é privilegiado não só pela sua estrutura de hospitais, mas pela sua estrutura de ciência e tecnologia. É o Estado que tem mais universidades, também a Fiocruz, o Instituto Vital Brasil. Mas essa estrutura por si só não se movimenta. Ela precisa ter um eixo de política pública, não somente a nível federal, mas também estadual e municipal. Acho que é disso que se trata, é colocar todo esse ativo científico, tecnológico e industrial a favor do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. O presidente da Fiocruz também lembrou que o Rio de Janeiro possui um arranjo industrial diferenciado e excelente estrutura acadêmica e de saúde, mas com grandes desafios. Apesar de contar com grandes hospitais, universidades e institutos, por exemplo, na pandemia o Estado sofreu com a falta de leitos e de fornecedores de insumos para as vacinas, o que demonstra a necessidade de organização e melhorar aproveitamento de todo esse potencial. É uma indústria demandadora de insumos estratégicos, mão de obra qualificada, portanto com toda a potencialidade para gerar adicionalidades econômicas muito positivas para aquela região e para o Estado. Agora precisa, novamente repito, de políticas públicas. Política de habitação, política de desenvolvimento, incentivos fiscais, sobretudo segurança pública, que é um dos fatores, eu diria, de impedimento para que esse setor se desenvolva no Rio de Janeiro. Já o presidente da FINEP, Agência Pública de Estudos e Projetos que financia a inovação no país, informou que várias empresas da área da saúde estão acionando empréstimos para investir no setor, mas que poucas são do Rio de Janeiro. E destacou que é muito importante incentivar empresas para investimentos no Estado, como também fomentar o setor científico. Celso Pancera lembrou que a lei de inovação aprovada ano passado pela LEG pode contribuir nesse avanço, mas para isso é preciso que ela seja colocada em prática o quanto antes. Temos a demanda do Rio de Janeiro muito baixa. Gostaríamos muito que as empresas do Rio de Janeiro procurassem mais a FINEP e acessassem mais nossas linhas de financiamento, especialmente na área de saúde. Seria importante que a LEG, como um polo onde o povo é representado, se representa, se vê representado e que tem legitimidade, que aprovou a lei, retomasse o debate com o governo do Estado e organizar, para organizar essa questão, que é muito importante, porque tem reflexo na questão da saúde, porque não existe remédio, não existe cura, doenças graves se não tiver ciência. E o Rio de Janeiro tem uma infraestrutura científica na área de saúde muito boa. Precisa de uma estratégia, precisa de um eixo claro daquilo que tem que fazer. A deputada Marta Rocha sugeriu a criação de um comitê integrado, incluindo as secretarias de Polícia Civil e Militar, para garantir que a inovação e desenvolvimento econômico e social do Estado possa andar em paralelo com a segurança pública. Se falou aqui, por exemplo, na questão do roubo e furto de medicamento. O medicamento ocupa entre o segundo e terceiro lugar de produto mais vulnerável no roubo de carga. A nossa sugestão aqui à presidência da frente, na figura da deputada Célia Jordão, é que a gente faça um comitê interestadual de debate dessa questão, que seja, a gente tem assento, além da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da questão da Secretaria de Planejamento, Fazenda, Casa Civil, mas que a gente possa ter, por exemplo, a Secretaria da Polícia Civil, a Secretaria da Polícia Militar, a Secretaria da Educação, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, pensando aí numa mão de obra qualificada que possa ser aproveitada nesses complexos, nessas unidades que vão formar o Complexo Industrial da Saúde. Para a presidente da frente, deputada Célia Jordão, essa soma de esforços e de vontades políticas vai ser fundamental para dar efetividade ao Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico do Estado, que conta com a indústria da saúde em seu planejamento. E lembrou que a frente terá um papel articulador para buscar a solução dos problemas enfrentados pelo Rio, como a migração de empresas para outros estados em decorrência da guerra fiscal e da insegurança. O Estado do Rio de Janeiro tem um campo fértil para que nós possamos sair da teoria, sair do papel, porque ele é lá elencado no Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico Social, o PEDES, como um dos eixos econômicos do nosso Estado do Rio de Janeiro. Então, todo o trabalho já está pavimentado. Então, o papel da frente nessa interlocução, e aqui nós saímos com diversas sugestões para agregar o nosso plano também de trabalho, é fundamental. Então, nós saímos daqui com vários deveres de casa. Primeiro, visitar os parques industriais já existentes no nosso Estado, assim como também promover as reuniões com as secretarias, não só de segurança, como de saúde, de ciência e tecnologia, de educação, de planejamento, dentre outros, porque é uma política transversal e fundamental para que o Estado do Rio de Janeiro possa avançar cada vez mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho